Aqui no estado são mais de 700 provas por ano. Quem defende a prática diz que ela faz parte da cultura e da economia da região. A vaquejada é algo que está na nossa cultura há mais de 100 anos. A gente tem uma geração de emprego que se fala algo em torno de 600 mil pessoas que dependem de certa forma da economia que a vaquejada movimenta. Por seis votos a cinco, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a lei do Ceará que regulamentava a vaquejada como prática esportiva e cultural. Vaquejada é uma tradição em muitos estados do Nordeste e chega a reunir 60 mil pessoas por dia de prova. Durante a competição o boi é solto na pista e dois vaqueiros tentam dominar o animal pelo rabo. Ele tem que cair entre duas faixas demarcadas na pista. Ele leva o choque elétrico para poder ir para frente. Eles têm os chifres cortados para poder não furar os cavalos. Não se pode chamar isso de cultura nem de esporte porque é uma crueldade. Para o Ministério Público Federal no Ceará, que deu início à ação, o desafio agora é impedir que as vaquejadas aconteçam de forma clandestina. A partir de agora, qualquer vaquejada é crime ambiental e o aparato policial deve reprimir essa conduta, inclusive com prisões em flagrante.